Olá, está no ar o Boletim Igreja no Brasil. Durante esse mês, eu vou trazer para você as principais notícias da CNBB. Nesta quarta-feira, dia 5 de julho, a Venezuela comemora a Festa da Independência, o país latino, que passa por uma grave crise social, política e econômica, foi lembrado pelo Papa Francisco, que pediu o fim da violência e que seja encontrada uma solução pacífica e democrática para a crise. Por causa da crise no país, muitos venezuelanos têm migrado para o Brasil. Só em Boa Vista, Roraima, desde o ano passado, já chegaram mais de 30 mil venezuelanos. O bispo de Roraima, Dom Mário Antônio da Silva, diz que os imigrantes têm buscado o Brasil em busca de uma vida melhor. O povo da Venezuela vem para o Brasil à procura de alimentos, à procura de remédio. Evidentemente que aqueles que aqui desejam ficar também procuram por trabalho e outras questões. Mas esse atendimento mais emergente temos feito aí nos limites também das possibilidades, com doações e com ajudas, em parceria com instituições civis, não, ora com apoio do governo estadual, ora com apoio de governos municipais das cidades existentes lá no nosso estado de Roraima. Mas o trabalho também que vem sendo feito pelo Centro de Migrações é de acompanhamento e de auxílio no preenchimento dos formulários para aqueles que solicitam refúgio. A Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano se reuniu pela primeira vez na última semana aqui em Brasília para tratar das atribuições da comissão e definir um plano de ação para os próximos dois anos. A notícia completa está no portal da CNBB na internet. Eu fico por aqui, mas você pode acompanhar as notícias da CNBB no nosso portal e nas redes sociais. Até sexta-feira, um abraço!